Uma coisa que acontece muito quando as pessoas querem emagrecer é elas começarem a fazer trocas de alimentos, né? Então eu vou trocar o meu cacetinho. Meu cacetinho não, né? Imagina um monte de gente ver... Eu vou trocar o meu cacetinho. Ai, só imaginei os não gaúchos vendo isso. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Luiz e eu sou nutricionista e apaixonada pela vida saudável. E hoje eu vim te explicar o porquê que tu tá comendo menos e não tá emagrecendo. Como eu falo isso? Mas nutre! Eu tô comendo menos e eu não emagreço. O que eu faço? O que tá acontecendo? Vou te explicar e te dar algumas dicas pra tu resolver isso. A primeira questão que a gente precisa já deixar muito clara aqui é que comer menos quantidade não quer dizer comer menos calorias. Para emagrecer, precisamos entrar em déficit calórico, ou seja, comer menos calorias do que o nosso corpo gasta para que o nosso corpo vá lá nos nossos estoques de gordura e transforme essa gordura nas calorias que ele precisa. Então isso é essencial. Agora, a noção que tu tem de quantidade que tu tá comendo não tá relacionada necessariamente com as quantidades de calorias. Então eu vou dar um clássico exemplo pra vocês. Se a gente pegar um alimento que é muito considerado um vilão, como por exemplo uma batata branca, batata inglesa, tá? Muita gente bota na cabeça que batata inglesa engorda. Se tu colocar ali no teu prato uma quantidade de batata na tua cabeça, que tem essa percepção de que a batata engorda, tu pode pensar que, meu Deus do céu, eu vou engordar e são muitas calorias, né? Agora, ao contrário do que todo mundo pensa, a batata branca, ela é um alimento com baixíssima densidade calórica. Então, uma quantidade muito significativa de batata tem uma quantidade muito pequena de calorias quando comparado a outros alimentos que nessa mesma porção, mesmo volume no prato, tem muito mais calorias. Então não confunda as coisas. Comer menos não é comer menos calorias e é por isso que simplesmente comer menos não resolve a tua vida e não te faz emagrecer. Uma coisa que tu pode estar fazendo que é errada e não vai te ajudar a emagrecer é fazer trocas achando que tá arrasando. Vou dar um exemplo. Eu vou pegar... Ah, eu sempre comi pão francês, pão francês engorda agora que eu quero emagrecer, eu vou cortar o pão francês. O que eu faço? Eu passo a comer tapioca, porque tapioca é fit, tapioca é saudável, tapioca emagrece. Só que daí, tu vai lá e tu vai fazer a tua tapioquinha e a tua tapioca vai ter... É, se tu for fazer uma tapioca recheada, uns 100 gramas de tapioca, né? Geralmente é o que a gente faz, vai fazer uma frigideira grande, vai fazer uma boa de uma tapioca pra ficar saciado. E o que acontece? Tu vai acabar trocando, vai fazer uma tapioca que equivaleria a dois, três pães franceses. E tu nem tá te dando conta nisso, porque na tua cabeça é só tapioca, cara. Tapioca pode, tapioca não engorda. Se a gente for comparar, gente, um pão francês tem em torno de 50 gramas ele em si, tá? O pãozinho tem 50 gramas. Duas fatias de pão tem em torno de 50 gramas também. Pra tu colocar 50 gramas de tapioca, são duas colheres de sopa, assim, não muito cheias, tá? É uma ideia em torno de 50 gramas de tapioca. Pra tu fazer uma tapioca bem recheada, tu não consegue botar só duas colheres de sopa, tu coloca mais. Então tu tá automaticamente aumentando teu consumo calorico sem nem perceber. Isso pode ser um grande erro. A outra coisa que muita gente começa a fazer quando quer emagrecer é trocar os alimentos normais, comuns, por alimentos light, diet, fit, proteico, etc. Como se esses alimentos fossem menos calóricos. E não! Muitas vezes eles não são menos calóricos. Os light até geralmente são menos calóricos, mas não todos. Mas muitas vezes eles são até mais calóricos. E a gente não percebe. Vamos pegar receitinhas fit, tá? Que trocam a farinha de aveia pela farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas, ela tem uma quantidade muito grande de gordura. Ela é uma farinha muito mais calórica que a farinha de aveia. Mas isso é percepção de que o problema é o carboidrato. Então quando eu troco pela farinha de amêndoas, que é mais rica em gordura, isso quer dizer que eu vou emagrecer. Então pode ser que tu esteja fazendo essa troca e ela não tá te ajudando em nada. Ela pode ser mais saudável em algum aspecto. Essa que eu falei até que não. Mas em alguns aspectos pode ser. Mas isso não quer dizer necessariamente que tu vai emagrecer mais. Outra coisa que pode estar acontecendo, que tá dificultando que tu emagreça, é que tu tenta fazer uma troca quando tu quer comer doce. Por exemplo, te dá uma vontade de comer doce e aí tu pensa, ao invés de comer chocolate, eu vou comer pasta de amendoim. Porque chocolate não pode, chocolate engorda e pasta de amendoim é saudável. E aí tu vai lá e tu come um colheradão de pasta de amendoim. E aí esse colheradão de pasta de amendoim seria a mesma coisa que tu ter comido ali o teu bombom de chocolate que tu queria. Ou às vezes tu até vai exagerar mais na pasta de amendoim do que no próprio chocolate que tu iria comer. Então não entra nessa nóia de ficar trocando as coisas necessariamente, de comer cada vez menos. Porque isso não vai funcionar. Então o que realmente funciona? O que eu faço se não é só comer menos? Se não é só trocar as coisas? O que eu faço? Bom, gente, eu acho que reeducação alimentar é algo que nós nutricionistas somos as melhores pessoas pra ensinar vocês isso, né? Então ensinar vocês sobre porções. Quando não for possível fazer acompanhamento com uma nutri, estudar, entender sobre porções, pesquisar o que é que sem tantas gramas de batata e que vale a quanto de batata doce, que vale a quanto de massa, né? Começar a entender essas quantidades, entender quais são as porções que são adequadas pra ti, né? Ler a respeito. A gente tem que buscar informação. Não é simplesmente ir lá num fórum de emagrecimento, pegar ali no que uma pessoa falou pra ti que tu tem que fazer isso, aquilo. Não, vai, te informa, busca orientação, que essa é a melhor forma de tu conseguir realmente emagrecer. Existem algumas coisas básicas a gente fazer que já ajudam naturalmente, que é aumentar o nosso consumo de salada, legumes e frutas, que são alimentos com uma densidade calórica menor e que dão muita saciedade. Então a tendência é que automaticamente tu consiga manter uma alimentação mais equilibrada, que tu não exagere em outras coisas se tu tiver esses alimentos incluídos na tua alimentação. E claro, né, que quanto mais equilibradas forem as quantidades que tu tá consumindo de modo geral, a tendência é que naturalmente tu reduza o teu consumo calórico sem fazer grande esforço. Se tu tem uma alimentação que é completamente desregrada, que tá, assim, tá muito ruim, provavelmente essas mudanças, assim, de comer um pouco menos, trocar algumas coisas por outras, num primeiro momento pode te ajudar a emagrecer, tem grande chance que vai. Mas às vezes chega uma hora que tu fica estagnado e não sabe mais o que fazer. Nessa hora é que tu tem que começar a olhar esses detalhes, né, de que às vezes não é simplesmente trocar o pão pela tapioca que realmente vai ser o responsável pelo teu emagrecimento, e sim começar a entender sobre porções adequadas de comida pra ti, pras tuas características, pros teus objetivos, entender frequência, que frequência eu consumo as coisas, como que eu faço as trocas que eu quero fazer, né. Então isso tudo, Manutri, pode muito bem te ajudar. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Se tu gostou desse vídeo, dá um likezinho aqui pra mim, se inscreve nesse canal e eu te vejo no próximo. Beijão!